O Brasil tem alguns probleminhas graves pela frente, e um deles é o problema da segurança pública. O Lula se reúne com governadores para plano de segurança. Vamos lá. O presidente Lula realizou hoje no Palácio do Planalto uma reunião para apresentar a governadores a proposta que amplia a atuação da União nas ações de segurança pública. O evento contou com a presença de 43 autoridades, incluindo 18 governadores e 3 vice-governadores. Durante o discurso, o Lula defendeu um pacto entre os governos federal, estadual e municipal, estaduais e municipais, para o combate ao crime organizado. Olha aqui. Fundamental a questão da segurança pública é hoje, enfim, apontado pelos brasileiros como o mais grave. Embora a gente já tenha tido um número de homicídios superior ao que está aí, a sensação de insegurança aumentou e aumentou em todos os lugares. A segurança pública é, primariamente, uma obrigação dos estados. Quem comanda as polícias militares são os estados. Quem comanda as polícias civis, respectivas, são os estados. Existe a polícia federal para determinadas investigações e determinados crimes. A polícia rodoviária federal também. Agora, quem enfrenta esse crime que atormenta as pessoas, que amedronta as pessoas, isso é o Estado. Não é o governo federal. Ah, mas tráfico de arma. Bom, tráfico de arma tem a ver com o governo federal. Quem reprime o tráfico de arma, a entrada de armas, por exemplo, no país, aí é a polícia federal. Agora, se você tem governantes e governos que facilitam o tráfico de armas, não tem polícia federal que seja eficaz a ponto de coibir essas coisas. De qualquer modo, estavam quase todos os governadores. Também o vice-geral do Alckmin, Rui Costa, ministro da Casa Civil, Ricardo Lewandowski da Justiça, Esther Dweck, de Estado de Gestão, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, Jorge Messias, advogado-geral da União, Vinícius Carvalho, da Controladoria, o Flávio Dino, ministro do Supremo, o ministro Antônio Herman, presidente do STJ, Indemburgo Chateaubriand, filho, que é vice-procurador-geral da República, representando o Paulo Gonê, todos os governadores, menos alguns, já vamos falar, e outras pessoas, enfim, secretários de segurança, que também quiseram participar, estiveram presentes. Quais são as linhas gerais da PEC? Vamos aí, Fábio, a cada item, você dá um tempinho para, caso tenha algo a comentar, eu faço aqui, por favor. Vamos lá. Vamos lá, então, Reinaldo I, o Ministério da Justiça divulgou hoje, portanto, a íntegra dessa proposta de emenda constitucional, que visa ampliar a atribuição das Polícias Federal e Rodoviária Federal, constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública, e os Fundos Nacionais de Segurança Pública e Penitenciário. Algumas sugestões foram apresentadas. Vamos lá, então. Status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, a PEC propõe a inclusão do SUSP na Constituição, dando-lhe mais força. Nós já temos um esboço, um princípio de Sistema Único de Segurança Pública, no entanto, não está constitucionalizado e não estando constitucionalizado, fica difícil também de criar uma legislação que possa fazer a regulamentação. A partir da criação de um sistema único de segurança pública, então haverá uma coordenação federal, e aí não importa quem seja o presidente da República, não importa quem é o presidente da República, vai ter a conexão com o Estado. Porque um dos problemas que a gente tem no Brasil é que, de fato, os sistemas de segurança dos Estados não se conversam adequadamente. e é preciso que isso aconteça. O que mais? Vamos lá. Competências da União. A PEC confere à União a competência para definir diretrizes gerais da política de segurança pública e defesa social que abrangerá também o sistema penitenciário. Isso será feito ouvindo os entes federados para estabelecer políticas unificadas. Olha, isso é fundamental. E vocês vão ver que vai na contramão de uma proposta absurda feita pelo governador do Rio, Cláudio Castro, infelizmente. Que, aliás, com a devida vênia, é um bom sambista, mas andou atravessando o samba de uma maneira bem feia. É preciso que você tenha esse negócio de que cada Estado cuida do seu problema não funciona quando você tem... Ô, Fábio, olha que coisa curiosa, né, Larissa? Os partidos do crime, eles se tornam nacionais. O PCC é um partido nacional hoje. Partido do crime. Ainda que eu ache que existe um certo exagero em coisas que se atribuem ao PCC, que se atribuem ao PCC, porque muitas vezes falam assim, o PCC mobilizou não sei quantos bilhões, né? Eu acho, às vezes, um pouco exagerado, assim. Agora, não é mentira que, sim, o PCC está envolvido com boa parte... Tem uma organização hoje que é de caráter nacional. E, portanto, o enfrentamento do crime... Assim como o Comando Vermelho tende a se nacionalizar. Há mais de 70 partidos do crime no Brasil. Saibam. Só que esses partidos do crime, Fábio e Larissa, aí o que eles fazem? Eles vão ali se subordinando aos grandes partidos. Às vezes há confronto, mas quase sempre o PCC tem, digamos, a sua célula local com quem ele negocia. Ainda que ali naquela localidade mande aquele determinado grupo. Nesse sentido, parece um pouco antiga Al-Qaeda. Entende? Al-Qaeda tinha um núcleo central e aqueles que queriam se dizer Al-Qaeda e praticar terrorismo nas suas áreas, praticavam. Mas não há dúvida sobre a centralização e a verticalização do crime organizado no país. Portanto, se você não tiver uma diretriz que seja, de fato, federal e não tiver um amplo entrosamento entre a esfera federal e as estaduais, a coisa não funciona. O que mais? Vamos lá. Atualização das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Reinaldo, a proposta define que a PF deve combater crimes ambientais de organizações criminosas e milícias com repercussão interestadual ou internacional. A PRF, por sua vez, passa a atuar também em ferrovias e hidrovias federais. esse negócio de combater crime de milícia que tenha uma interferência interestadual também é importante. Porque nós estamos vendo que só a atuação estadual não parece dar conta. E isso aqui que é fundamental. Porque isso aqui que vem agora significa troca de informações objetivas entre as forças de segurança. Vamos lá. É a padronização de protocolos e informações. A PEC busca padronizar boletins de ocorrência, mandados de prisão e certidões de antecedentes criminais similar ao que ocorre no SUS e na educação, estabelecendo uma linguagem unificada entre as forças policiais. Muitas vezes você seria desejável que cada estado eu tenho um problema que o sujeito eu percebo que ele veio do estado X aqui em São Paulo eu tenho que ter acesso aos dados sobre esse cara essa cara no seu estado de origem e isso hoje ainda não existe. E finalmente constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária será garantido por recursos não contingenciáveis para apoio a projetos e ações em conformidade com a Política Nacional de Segurança. O que também é fundamental. Olha aqui. Tem alguns governadores que estão um pouquinho movidos, eu acho, pelo espírito de porco estão achando que o governo federal está querendo se meter na independência dos estados. Não se trata de se meter na independência dos estados. Ao contrário, se trata de auxiliar os estados. Porque há alguns, vamos lá, hoje, para pegar um exemplo, por que é que hoje tem um índice tão grande de homicídios na Bahia? Porque a Bahia virou uma fronteira de conquista de grandes grupos criminosos. Existe ali uma guerra de ocupação mesmo. O PCC tenta, o Comando Vermelho tenta, outros tentam, enfrentando rivais locais. Então, se o governo federal conseguir coordenar essas ações, é claro que o resultado pode ser positivo. O governador de Minas, Romeu Zema, não foi. O do Paraná, Ratinho Júnior, ele é do novo, o do Paraná, Ratinho Júnior, PSD, não foi. O de Santa Catarina, Jorzinho Melo, do PL, não foi. E o de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, não foi. Parece que o Paulo Dantas também não foi? Não foi, não foi. Também não foi. Também não foi. Mandaram representantes. Qualquer que seja o pretexto, acho lamentável. Um deles aí não foi porque diz que estava recebendo o Francisco Arcopola, é isso? É o Ratinho? Ratinho Júnior, isso. Não, olha, admirável a vinculação, inclusive, conhecida dos ratinhos com a cultura, especialmente com o cinema e especialmente com Copola, é folgo, né? Mas, numa coisa como essa, não ir, né? Parece que indica também uma indisposição ou uma falta de colaboração para tentar resolver o problema. O Zema disse que não foi porque ele é contra a PEC. Então, ele não quer nem discutir o problema, né? O que eu acho absolutamente lamentável. Agora, que a segurança pública é um dos principais problemas do país, segundo a percepção da população da população, é. Não deixa de ser, Larissa, Fábio, bom que, em certo sentido, não seja, por exemplo, a população não considere um problema a inflação, não considere um problema maior a saúde. Então, sinal de que essas coisas estão funcionando um pouquinho melhor, né? Mas é lamentável que não apareça. que não apareça.